O clássico João e Maria ganhou uma versão diferente nessa escola da zona norte da capital. Ao invés de uma floresta, essa daqui se passa num supermercado, numa história da luta do bem, que no caso são as frutas contra o mal, que são os alimentos industrializados. Essa peça traz no seu enredo uma bruxa que oferece vários alimentos industrializados e ao mesmo tempo as frutas entram em cena para falar dos seus benefícios e também desestimular o consumo de alimentos industrializados. A nossa mensagem principal é estimular o consumo de uma alimentação saudável dentro da escola, uma vez que a gente sabe que a alimentação nessa faixa etária, de 5 a 10 anos, ela está muito relacionada com as questões metabólicas relacionadas ao surgimento de doenças na fase adulta e também ela tem como objetivo tornar essa mensagem de alimentação saudável de uma forma mais atrativa e mais divertida para as crianças. A encenação encantou as cerca de 20 crianças que assistiram a peça e ainda mostrou a elas que cada fruta tem nutrientes importantes para a saúde. Já nos industrializados, só muito açúcar, sal e gordura. A peça é também uma forma de popularizar o conhecimento acadêmico junto às escolas. Fazendo essa temática tão pertinente e importante nos dias atuais, onde a orientação quanto à alimentação saudável é escassa dentro do ambiente escolar. Para trabalhar de uma forma lúdica a alimentação saudável, a gente tem a agregar grandes valores às crianças, orientando eles nessa educação alimentar. A fase escolar está muito relacionada a novas descobertas. Então as crianças estão rodeadas de muitas informações, principalmente elas sofrem influência da alimentação através das mídias, através dos colegas, dos pais. Então é um momento que a gente precisa dar um olhar especial e estar incentivando o consumo de uma alimentação adequada. A criançada entendeu a lição e saiu com o aprendizado na ponta da língua. Não pode comer salgadinho, não pode comer doce, não pode comer toma nescau, não pode comer chocolate. E o que aqui pode comer? Pode comer melancia, uva, maçã e morango. E banana. O que é que pode comer? Banana, uva, maçã, pera, melancia. Também pode comer abacate, pode comer melancia, que é bom para proteína. E deixar bem forte. Sua mãe coloca muitas frutas para você comer? Sim. E você come todas elas? Claro. Quais as que você mais gosta? Diz pra mim. Melancia, uva e a maçã. E se te oferecerem biscoito? Eu não quero. Nem petisco? Não. Nem petisco? Não. É hoje que ele paga todo o mal que ele fez. A dona tá ok, a dona tá ok. A almas tá ok, a senhora tá ok. Que ruim.